Ministro Luiz Alberto Figueiredo, meus cumprimentos em nome da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e, através do ministro, cumprimento a todos os pares dessa mesa, cumprimento a todos os presentes e faço esse cumprimento em nome do embaixador Flecha de Lima, meu conterrâneo, e temos uma satisfação de podermos estar aqui no encerramento dos diálogos sobre política externa. Estive na abertura justamente no dia que fui eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Então, nesses 30 dias, 37 dias que estou à frente, tive a oportunidade de estar não só à distância acompanhando tudo o que foi aqui discutido durante todo esse mês de trabalho, mas eu tive a oportunidade, inclusive, de tentar observar claramente qual a influência desse momento pelas visitas que eu recebi, pela interlocução que eu tive nesse curto tempo e a maioria das pessoas que estiveram conosco na comissão já fizeram referência nas suas falas em relação aos diálogos sobre política externa. Isso, no meu entendimento, é muito significativo, porque mostra que, de fato, foi um ambiente que não só promoveu a interlocução, o intercâmbio, uma discussão rica, mas que trouxe impacto, porque uma coisa é nós perceber, percebemos e fazemos uma leitura interna daquilo que foi desenvolvido com tanto esforço, com energia e com bastante satisfação, mas o mais relevante é observar o que daqui houve eco para a sociedade. E eu pude observar, nesses 30 dias à frente da comissão, que já surtiu resultados. Pouquíssimas pessoas que eu conversei nesse período todo não fizeram referência já a essa iniciativa. Não só pela presença e a participação dessas pessoas que aqui vieram, mas mostrando um caminho extremamente salutar para a construção de uma política externa para o Brasil. E eu pude observar também, nesse pouco tempo que eu estou à frente, como vocês todos sabem, para mim, uma temática nova, onde um dos gargalos das dificuldades para a gente transpor, mesmo dentro da Câmara dos Deputados, a discussão de temas que nós estamos envolvidos neles, desde as questões das relações externas, dos países da América Latina, passando pela Ucrânia. Muitas vezes a questão ideológica tem nos impedido muito a fazer discussões mais serenas, mais transparentes, para que a gente pudesse aprofundar com muita clareza nesses temas, inclusive para um aprendizado para o próprio país, e tentando fazer a defesa do nosso país diante desses novos fatos. Isso na Câmara dos Deputados é evidente, e a minha ação e a minha função como presidente tem tentado buscar harmonizar esses ímpetos ideológicos, para ver se dentro da comissão criamos um ambiente adequado de maturidade para essa reflexão e discussão. Então, os diálogos sobre política externa, ela também rompe muito isso. Eu acho que ela cria um ambiente muito favorável para que, sem abandonarmos a ideologia que todos nós temos o direito de ter, mas colocar o país numa condição acima disso, buscando caminhos muito claros e evidentes para uma política externa brasileira, que todos os brasileiros conheçam e saibam. Eu acho que esse é o mérito dos diálogos. Nós esperamos, inclusive, com muita ansiedade, o resultado final do livro branco, da mesma forma que o senador Ricardo Ferraço colocou. Nós desejamos que o ministro possa ter um momento na Câmara dos Deputados para apresentar efetivamente esse planejamento estratégico, que é um dos objetivos dos diálogos. Eu acho que é o momento que nós necessitamos disso, inclusive. Existem vários questionamentos sobre esse vazio, às vezes, de uma definição clara da política externa brasileira. Eu acho que vem preencher essa lacuna, ou tranquilizar, ou fazer com que as ansiedades possam se acomodar, mas que a gente tenha também, a partir dessa apresentação, uma linguagem mais direta com a população brasileira, porque eu observo na Câmara dos Deputados como está havendo o interesse cada vez maior de vários segmentos, não só aqueles vinculados à política externa diretamente, mas de todos os segmentos da sociedade. Então, nós aguardamos com muita ansiedade, inclusive, a apresentação do resultado desse trabalho, que foi por vocês todos desenvolvidos. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara tem uma pauta de primeiro semestre extremamente também agitada e rica, além de audiências públicas, que nós já realizamos, tratando da própria questão da Ucrânia. Temos também já previsto uma audiência pública sobre a questão da Venezuela. Amanhã também receberemos a deputada venezuelana. No entanto, temos já três eventos programados para o primeiro semestre, inclusive, estamos trabalhando junto com o Ministério das Relações Exteriores para o evento que vai acontecer no dia 30 de abril sobre migração e cidadania, desafios para assistência ao migrante brasileiro, onde nós teremos a possibilidade de conhecer exatamente aquilo que o governo brasileiro está se propondo em relação a esses nossos brasileiros que vivem fora do país, e teremos também a participação deles. Sabemos que isso foi um dos temas dos diálogos. Acreditamos que, a partir dessa iniciativa, desse diálogo, nós vamos poder acompanhar as políticas voltadas para essa população, e precisamos, inclusive, debater e discutir o orçamento que dá sustentabilidade às propostas que o próprio governo tem definido para essa população. Então, acho que essa aproximação da Comissão de Relações Exteriores com esta política terá muitos ganhos para essa população. Haja vista que é necessário que os deputados conheçam essas ações muito claras e definidas, porque a gente, conhecendo o que se propõe, a gente sabe como influenciar. Inclusive, vários projetos de lei que já passaram pela Câmara, se a gente estivesse muito atento, nós já poderíamos ter incluído esses migrantes em ações diretas, por exemplo, como o Pronatec, daqueles que retornam ao Brasil, ou a própria questão da aquisição de Minha Casa Minha Vida, que não se tornaram públicos prioritários, justamente por falta de informação, e percebemos a necessidade que nós temos de também canalizar ações concretas para esse segmento. Nós teremos também um seminário sobre defesa nacional, a cargo da deputada Perpetua Almeida, que teremos ali uma possibilidade de discutir claramente todos os projetos estratégicos da defesa nacional, e ainda nesse primeiro semestre, nós estamos em fase de formulação, nós queremos criar um grande debate sobre o comércio exterior, tentando focar em dois aspectos fundamentais, que seria a questão da infraestrutura e a questão do emprego, qual o impacto da política de comércio exterior nessas duas questões que são fundamentais, quais são os investimentos necessários de infraestrutura para a ampliação do nosso comércio exterior no país, e qual o impacto do comércio exterior no emprego dos brasileiros. Então, acreditamos que esse seminário também, onde com certeza vocês serão convidados e gostaríamos que vocês participassem, vem se somar a esse esforço do Ministério das Relações Exteriores. Então, ministro, parabéns pela iniciativa, estamos aguardando a sua visita, já agendada, e a comissão vai recebê-lo de braços abertos para a gente poder intensificar um diálogo que tem que acontecer de forma cada vez mais estreita e competente com a Câmara dos Deputados. Muito obrigado.